A Prefeitura de Dirce Reis, no estado de São Paulo, por meio da organizadora Conscam, divulgou três novos editais de concursos públicos, a fim de preencher 26 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas por meio do site da organizadora, a partir do dia 14 de outubro de 2022 até o dia 14 de novembro deste mesmo ano, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 42,45 a R$ 212,41. De acordo com o edital de abertura, os certames terão validade de dois anos, contados a partir da data da homologação, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e materiais para todos os cargos dos concursos.